Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Já quero convidá-lo, convidá-la, né? Chegando aqui a primeira vez, a fazer a sua inscrição, venha fazer parte dessa grande e abençoada família. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A você que já é inscrito, já é inscrita, mais uma vez eu agradeço, muito obrigado a você que se tornou membro aqui do canal. Não tenho como agradecer o seu like já aí fixado, também o seu comentário, a sua crítica construtiva. Agradecer a vocês que estavam esperando esse vídeo começar, já participando do chat, deixando a opinião de vocês. Gente, é isso aí, vamos lá. Olha, eu estou aqui com um amigo, estou tendo a honra de receber um amigo aí no Brasil, pra vocês que estão aí no Brasil. Ele que é essa pessoa simpática, risonha aí, ó. Estão vendo? E ele vai contar para nós como foi, como é essa história, né? Dele ex-pastor, sim, ele foi pastor, ele vai contar essa história, ele foi pastor evangélico e hoje é ateu e agnóstico. Ele vai contar pra nós, daqui a pouquinho, segure aí, que ele vai chegar e vai contar o seu testemunho, se posso assim dizer, e vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, tá bom? Logo após a nossa vinheta. Jason Ferrer, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado por ter atendido ao convite de vir participar comigo, né, aqui nessa, nesse vídeo, conceder essa entrevista. Muito obrigado. Já quero dizer também ao pessoal que está assistindo ao vídeo aí, você que está nos assistindo, que hoje não vai ser debate não, gente. Segure aí que vai ter debate, hein, mas não vai ser hoje, não vai ser neste vídeo. Nós vamos fazer um debate, lembrando que hoje o Jason Ferrer, ele é ateu, é agnóstico e eu não, tá bem? Eu já fui ateu, dizem que não existe ex-ateu, mas eu já fui ateu. Eu já fui ateu praticante, militante mesmo, e até irritante, né? Então eu compreendo muito bem o Jason. Só é diferente porque ele foi pastor, chegou a ser pastor. Ele foi, eu não vou dizer não, porque quem vai dizer é ele. Claro, Jason, muito obrigado. Conte essa história aí, você, rapaz, você era pastor, né, pregava pastor itinerante, pregava a palavra de Deus, você, e de repente você ateu, agnóstico, conte pra gente, mas antes, claro, diga aí de onde você é aí no Brasil, fale também sobre o seu canal, o Além da Fé, que está crescendo bastante, um canal recente, está crescendo a cada dia aí, e eu acredito que vai ser o maior canal aqui, é canal ateísta, é assim que fala, o canal ateu, ateísta. Nessa dinâmica aí você talvez se torne o maior canal ateísta aqui da plataforma, né? Então, fale sobre você, fale sobre o seu canal, e aproveita também, pra eu não ter que fazer a pergunta de novo, e já diz, fala aí sobre como foi esse processo, desde a sua conversão, quando você se torna pastor, você já disse que foi membro de Acron, tal, conta essa história, e depois como foi o processo da sua desconversão. Vou descer contigo, hein? Pode assumir aí com você, Jason. Bom, em primeiro lugar, é uma honra e uma satisfação maravilhosa estar aqui diante da sua presença, estar diante dos seus telespectadores, do voo da coruja, e é um privilégio isso, na verdade, né? Toda vez que um ateu recebe uma oportunidade pra estar falando aos corações e as mentes de pessoas que ainda são convertidas a determinadas religiões. Assim, eu particularmente sou Jason Ferrer, pessoal, do canal Além da Fé, sou da cidade do Recife, Pernambuco, né? E me sinto assim, me sinto maravilhado em estar aqui diante de vocês, me sinto maravilhado em ter essa oportunidade, isso daí, exatamente. Eu não sei se essa praia aí, tem aqui a... não sei se a praia que tá aparecendo aí agora... parece que tá mudo o teu microfone aí. Estava mesmo, eu tirei o áudio aqui, eu tô dizendo, aí é minha terra, aí de fundo é minha terra. Ah, rapaz, coisa boa. Então, é um privilégio muito grande poder estar aqui no seu canal, né? Do canal Além da Fé para o canal Voo da Coruja. Espero muito que a nossa... que a minha participação, juntamente com você, seja uma edificação muito grande para a mente das pessoas e que elas possam se encontrar através de alguns dos argumentos que eu vou colocar aqui pra mostrar a ponte que liga, né? Entre a crença e a descrença, entre o ateísmo e o ateísmo de onde eu saí. E eu fui uma pessoa, Rafa, que eu acreditava muito e muito em Deus, anjo, eu acreditava que os anjos poderosos estavam prontos pra mim guardar. Eu tive desde muito pequeno... parece que tá dando um retorno aqui, a impressão minha, não sei se é problema aqui em mim ou se é aí que eu leio alguma coisa. Não, pra mim tá tranquilo aqui. Eu vou tirar o meu áudio. Agora deu um pouquinho de... no áudio aí, mas vamos lá, pode seguir. Eu vou tirar o meu áudio aqui e siga aí pra ver se para. Pronto, tranquilo, tranquilo. Aí o que acontece? Então, Rafa, olhando aqui diretamente pra você, rapaz, eu desde muito pequeno, sabe? Meus três anos de idade, eu participava da Igreja Católica, fiz a primeira comunhão lá, fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, sabe? Então, minha mãe me levou, inclusive, pra Igreja Católica, estudei em escolas convencionadas à Igreja Católica, aprendi sobre Igreja Católica. E depois de um bom tempo, meu tio, meu avô, que eram protestantes e a minha avó, a minha avó materna, parte de mãe, ela era espírita. E a minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, ela era do Candomblé, né? Então, era uma miscigenação muito grande, era uma enrola de informações que não era brincadeira. Aí o que acontece? Então, minha avó me levava pro Candomblé, a minha outra avó me levava pro Espiritismo, a outra me levava... o meu avô me levava pra Igreja Protestante, meu tio também me arrastava pra lá, minha mãe me levava pra Igreja Católica, enfim, então era uma confusão. E o meu pai, por incrível que nos pareça, né? Ele era agnóstico, meu pai tinha sérias dúvidas a respeito de Deus, mas isso daí, eu só fui conhecer essas ideias do meu pai quando eu passei a morar um tempo com ele. Então, eu passei a entender quais eram as suas concepções e essas concepções começaram a fazer parte, me trazer um pouco também de dúvida, sabe? Mas eu cantava na Igreja, eu cantava, eu participava de evangelismo, Raffner. Eu era rato de Igreja, sabe? Eu era... eu era... tava o tempo todo dentro da obra, evangelizando, trazendo almas, trazendo pessoas pra dentro da Igreja e fui, então, levado a ser obreiro da Igreja. E um tempo depois passei a ser diácono. Então, eu já tomava conta da Igreja, a recepção da Igreja, tomava conta de coisas pequenas, né? E, em seguida, cheguei ao cargo de presbitério, né? Participei, também fui presbítero da Igreja, evangelista, e depois cheguei ao nível de pastor da Igreja Batista independente. E o que acontece? Então, durante todo esse período em que eu estive colado aqui dentro da Bíblia, né? Eu tenho hoje diversas traduções, diversas Bíblias, diversas vertentes religiosas. Então, enquanto eu estava aqui, grudado aqui... Agora é só a terra aí de fundo. É, exatamente. É a minha terra maravilhosa. Belíssima! A Veneza brasileira. A Veneza brasileira, exatamente. Então, Raphne, quando eu comecei a ler a Bíblia, de verdade, com criticidade, foi então que eu comecei a me despertar. E esse despertamento me levou a uma incredulidade e a uma desprensa sem proporção, sabe? Sem proporções, eu quero dizer. Então, passei, então, a ler livros como este aqui. A Bíblia não tinha razão, né? De um israelense chamado Israel Fickstein. Então, uma das maiores autoridades em arqueologia do mundo. Então, esse cara, ele conseguiu me despertar sobre questões geográficas. Ou, inclusive, questões que estavam lá na Mesopotâmia. Coisas que eu acreditava sobre que os egípcios estiveram... Aliás, que os israelitas antigos estiveram 430 anos no Egito, né? Que as pragas, as dez pragas, elas percorreram todo o Egito, matando todas as pessoas, acabando com tudo, que o Mar Vermelho se abriu. Então, que a Arca de Noé, inclusive, o dilúvio ocorreu. Então, quer dizer, tudo isso eu acreditava. E esse livro aqui, A Bíblia Não Tinha Razão, me ajudou, cara. Me ajudou muito a desmistificar muitas coisas. Inclusive, obras de teólogos, como o Rodolfo Bultima, por exemplo, que eu tenho aqui a obra dele, o Paul Tillich, por exemplo, que é Esquemar, me ajudou muito para que eu pudesse... Leituras obrigatórias, né? Principalmente para os teólogos. Sem dúvida. Eu lia obras fechadas, obras tradicionais, como obras de Berkhoff, Lewis Berkhoff, eram obras tradicionais. Eu lia as obras de Charles Rodger, né? Então, eu me sentia um teólogo, me sentia um debatedor prontíssimo para que eu pudesse, então, defender a palavra de Deus e defender o Evangelho, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando eu percebi que tudo que eu estava vivendo era um puro engano, que Jesus Cristo sequer, ele tinha existido, e se existiu alguma peça, alguma personagem que pudesse dar um... Como é que eu posso dizer? Um amparo, um amparo para esse tal Jesus Cristo, está dando um retorno ainda para mim aqui. Estou ouvindo a voz o tempo todo. Não sei se tem algo. Eu acho que é o teu áudio. Dá só um negócio do teu áudio. Pronto. Agora melhorou para mim aqui agora. Agora foi melhor. Aí tu me ouve aí, e quando for para falar, tu fala. Aí o que acontece? Então, rapaz, eu comecei a prestar atenção nisso. Certo? Nas promessas, nas profecias, na Bíblia, nos livros proféticos, para saber quais são as profecias relacionadas a esse Messias, chamado Yeshua Hamashia. Que esse cara tinha morrido, que esse cara tinha 12 discípulos, e que esse cara tinha feito uma grande revolução naquela época, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quer dizer, eu percebi que tudo isso eram apenas frases de efeito e uma história distorcida pela tradição da igreja, pela tradição dos poderosos. Certo? Que Roma havia mexido muito de uma história simples e fez dessa história uma história poderosíssima para que as pessoas pudessem, então, comprá-la. E, em cima disso, obedecer a uma história como essa, que é uma história ingênua. E quando a gente começa, então, a pensar no Deus de Israel, aí, realmente, Rafa, a situação fica extremamente drástica. O Antigo Testamento, eu tenho para mim que quem escreveu o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todos os autores envolvidos ali, eu tenho para mim que esse pessoal queria falar mal desse Deus de Israel, e apenas escreveu as palavras com um tom, sabe? De colocar a cabeça do leitor para que ele pudesse pensar e dizer, ó, esse cara aqui que a gente diz adorar, não adore, porque não é possível, o cara é muito carrasco, ele é muito tirano, um cara, um Deus que está a favor da tirania, um Deus dos exércitos, um Deus de guerra. Isso confundiu demais a minha cabeça, um Deus que permitia a pedofilia, coisas que a gente olha hoje e se sente horroroso, se sente minúsculos como seres humanos, certa pedofilia, e o próprio Deus lá atrás, permitindo essa tal pedofilia, permitindo o terrorismo, a lavagem cerebral, certo? Quem estava com ele, estava com ele, quem não estava com ele, tinha que morrer mesmo, tinha que ser apedrejado, tinha que ser crucificado, tinha que ser esfolado. Quer dizer, o cara dá o livre-arbítrio, e depois, quando a pessoa passa a usar aquele livre-arbítrio, ou qualquer forma de liberdade, ou qualquer forma de libertinagem, que saia do padrão que esse Deus criou, então ele passa a perseguir a pessoa, trabalhando com a irracionalidade, com o fanatismo, trabalhando com o fraude, com o charlatanismo, como havia naquela época, inclusive na época de Eli. Quer dizer, um Deus que se manifestou, lá em Gênesis, para destruir completamente a imoralidade de um povo que vivia sexualmente pervertido, depravadamente, e o Deus do céu veio, tocou fogo nos céus e disse para Ló, disse para as suas duas filhas e para a sua esposa, falou, olha, vai para os montes e não olhes para trás. Puts, cara, quem é que em sã consciência, curioso da maneira como nós somos? Eu vejo que um animal, muitas vezes, quando está correndo, ele está olhando para trás, ele corre, mas ele olha para trás o tempo todo, isso é até mesmo a nossa amígdala, ela faz com que o medo, aquele pavô, faça com que você olhe para as coisas que estão ao teu redor, certo? Isso te causa medo, e a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou um condimento, ela se transformou num tempero, entende? Então, quando você começa a avaliar a psicologia desse Deus de Israel, não é brincadeira, quer dizer, o Deus de Israel veio, Raphne, para destruir completamente uma imoralidade de um povo que estava usando o seu livre-arbítrio para poder ter as suas vidas devassas, ainda que fossem sexuais devassas, certo? E esse mesmo Deus, o mesmo Deus, não mandou sequer um raio, ou pelo menos uma advertência, para o Ló, quando ele estava lá tendo relações sexuais com suas duas filhas, quer dizer, para Deus, o ato da homossexualidade era um grande problema, mas transformar a mulher num tempero não é problema nenhum, sabe? Agora, permitir, permitir que Ló tivesse relações sexuais com as suas duas filhas, embriagados, mamados no álcool, no vinho, aí isso daí, para Deus, estava tudo muito certo, estava tudo muito justo, e quando você pensa na questão da escravidão, a escravidão é algo que é injustificável, é desproporcional a qualquer jurisdição, aonde quer que seja, eu vejo Diógenes, na época de Platão, que repudiava a questão da escravidão, e muitos outros filósofos lutavam contra a escravidão, e o Deus de Israel defendia com unhas e dentes, a questão da escravidão humana, eu não entendo como um Deus desse pode ser amoroso, eu não entendo como um Deus desse pode ser onipotente, onisciente, onipresente, imutável, um Deus com toda a sabedoria, um Deus com verdades infinitas, um Deus que tenha um amor infinito por suas criaturas, que tenha perfeição absoluta, e que acima de tudo seja justo, Então, eu particularmente, eu me voltei contra as religiões, e passei então a ser ateu, ateu dos deuses das religiões, não é somente o Deus de Israel que se virou um grande problema para mim, mas Alá também, é um outro Deus super, mega, hiper, ultra sacana, um Deus masoquista, um tirano de primeira qualidade, pior ainda, do que o Deus de Jesus Cristo, certo? E você vai olhar outros deuses indianos, você vai olhar os semideuses, os heróis, os salvadores de diversas religiões, que você fica simplesmente doido, ou se torna um fanático radical fundamentalista, aí quando eu fui estudar teologia, porque meu pai falou para mim, falou, olha, eu quero que acima de tudo, antes de você conhecer minha filosofia de vida, eu quero que você conheça a teologia, eu quero que você conheça a Bíblia, e aí lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida, né, e o que acontece, cara, fui ler a Bíblia, quando eu fui ver a Bíblia judaica, a Bíblia judaica com 24 livros, eu falei, espera aí, eu tenho a minha Bíblia aqui, né, eu tenho a minha Bíblia aqui, que ela tem 66 livros, mas a Bíblia da Igreja Católica, ela tem 73 livros, o que que está de errado aí, qual é o problema, a Bíblia ortodoxa bizantina, está com 78 livros, certo, a Bíblia siríaca, está com 80 livros, qual, o que que há de diferente, qual é o problema, sabe, então a Bíblia etíope, a Bíblia etíope tem 82 livros, quando eu fui ver a Bíblia armênia, com 78 livros, a Bíblia cópita, 75 livros, e a minha com 66, quer dizer, havia diversos cânons, né, quando a gente estuda bibliografia, há vários cânons, e várias autoridades, de diversas formas de cristianismo, que rompem umas com as outras, em forma de doutrina, sabe, então quando eu comecei a ver tudo isso, Raphne, aí eu passei então, a ver a Bíblia, de uma maneira, que eu nunca, jamais, em toda a minha vida, pensei em ver, porque eu era um conferencista, Raphne, eu era um apologista cristão, eu era um homem, Raphne, de submonte, não sei se já te passou por isso, eu era um homem, que cantava, de uma tal maneira, que meu coro, meu coro cabeludo, se arrepiava, eu fazia pessoas chorarem, com a tal chamada, unção de Deus, sabe, então, eu pregava, eu queria ser um, um marco feliciando, naquela época, quando eu vivia em São Paulo, eu queria ser um Silas Malafaia, sabe, eu estive, junto com o pastor, João Ribe Pagliarim, nas suas cruzadas, cantando ali, junto com vários cantores, e ele pregava, eu fui um dos pregadores do telhado, da comunidade cristã, paz e vida, de São Paulo e Rio de Janeiro, então, gravei 27 CDs, de pregações, e cada pregação mais poderosa, do que a outra, sabe, então, quer dizer, não é uma questão, de dizer, ah, mas você não teve, uma intimidade, com Deus, isso é uma, eu acho que é desproporcional, quando uma pessoa sai do seu canto, para mexer com a vida da outra pessoa, e dizer que você nunca teve, uma conversão verdadeira, sabe, eu era um homem de oração, um homem que subia monte, um homem que jejuava, orava, cantava, exaltava, a esse Deus de Israel, até o dia, quando eu disse, chega, acabaram, acabaram-se os meus mitos, acabaram-se as minhas fobias, não tenho medo de diabo, não tenho medo de seres folclóricos, como os demônios, eu não tenho medo dos anjos, ou que Deus esteja me vendo dormindo, de cueca, porque até, nem de bermuda eu dormia, só para você ter uma ideia, sabe, pensando nesse dito, cujo arrebatamento da igreja, onde Deus dizia vigiar e orar incessantemente, porque não sabeis o dia e a hora em que o ladrão chega, assim será a vinda do filho do homem. Então, isso tudo me deixou de uma maneira, rapaz, sabe, que eu, depois do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo, da ciência, eu amadureci, acredito que 50 anos da minha vida, e hoje, como ateu, eu sou uma pessoa, que sou extremamente agradecido ao ateísmo, eu digo que o ateísmo, é uma salvação para a mente das pessoas, porque o ateísmo, ele blinda, quando você pergunta, e o ateísmo, o agnosticismo, o ateísmo, ele blinda você, como um carro, um carro, o seu carro, tem um freio, tem um acelerador, tem a embreagem, então, o ateísmo é como se fosse um freio, que você dá, para que você não possa cair em todo, e em qualquer vento doutrinário, que as religiões tragam para você, antes de se certificar a respeito disso, eu era muito antes, eu era muito agostiniano, sabe, eu dizia que primeiro eu tenho que crer, para depois eu ver, depois eu passei a ser um pouco tomaquiano, sabe, para entender um pouquinho mais a ideia, a ideia tomista, a ideia aristotélica, de que você precisa primeiro ver, para depois você crer, então, eu comecei a adotar isso, sabe, comecei a fazer diversos desafios com esse tal desse Deus, em diversas orações, sabe, eu dobrava os meus joelhos, Raphne, e o grande público que está me ouvindo também aqui, eu dobrava o meu joelho pessoal, e pedia a Deus, eu falava, Deus, Deus, me ouve, Senhor, se o Senhor existe antes que eu perca a minha fé, meu Deus, o Senhor me mostre, Senhor, para que eu possa então ser um grande resultado dentro da Tua Palavra, para que eu possa emanar a Tua Palavra, para que eu possa levar a Tua Graça, eu estou me afogando, Senhor, eu estou perdendo a fé, perdendo a fé, e eu digo para você, com a mais certeza e absoluta sinceridade do meu coração, que Deus nenhum, que Deus nenhum, de religião alguma, jamais entrou em contato com mim, para me dizer absolutamente nada, eu estou entregue às traças, assim como toda a humanidade, aí o que acontece, o que que adiantou? Eu, um teólogo, que estava lá dentro do pré-milenismo, acreditando piamente no didaquê, sabe, lendo as obras de Policarpo, de Clemente, de Papias, inclusive, Clemente de Alexandria, era um grande guia para mim, o pastor de Hermas, o Dionísio, o Inácio de Antioquia, grandes pré-milenistas, o Lactâncio, por exemplo, quer dizer, e depois eu descubro, depois de muito tempo, através de Cesareia, de Cesareia, de Eusébio, Eusébio de Cesareia, eu descubro o tal amilenismo, aí eu descubro o preterismo, não sei se você conhece a escatologia preterista, aí quando eu descubro o preterismo, eu digo, pronto, era só isso, Raph, que faltava para o mundo. A chamada escatologia consumada, né? Isso, exatamente, foi essa escatologia consumada que me libertou completamente de Jesus, que me libertou completamente da escuridão, da teologia pré-milenista, pós-milenista, sabe, que me libertou de toda essa ideia de arrebatamento de igreja para o futuro, que hoje você está aqui esperando Jesus voltar, sendo que Jesus disse que voltaria naquela época, naquela geração, para aqueles ouvintes. Vocês que estão me ouvindo aí agora, do voo da coruja, entenda bem uma coisa, Jesus disse que voltaria para os seus ouvintes, para os seus discípulos. Em nenhum momento Jesus disse que voltaria dois, três, cinco, dez mil anos depois da sua crucificação. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, aí eu... Jason, me permita aqui, só um, abrir um parênteses aqui. Gente, é o seguinte, o Jason, ele, gentilmente, ele atendeu o meu convite para um debate, inclusive, agora é uma entrevista, claro, eu tenho o meu posicionamento, mas quem me conhece aqui no canal já de algum tempo, eu respeito o posicionamento de todas as pessoas, a fé, quem é católico, quem é de raiz, nós respeitamos aqui, inclusive, aqueles que professam o ateísmo, aqueles que... E o Jason, ele vai explicar para nós, depois, o agnosticismo, para quem não conhece o termo, o que significa, ele vai explicar também, mas eu não vou aqui fazer perguntas, tipo, como se estivesse num debate, ou vou trazer o meu ponto de vista, porque não é um debate, mas aí o debate vai ficar sem graça se eu perguntar. Nós vamos ter um debate específico em que o Jason vai trazer tudo isso que ele está dizendo e aí sim, no debate, eu vou estar ali também apresentando aquilo que eu considero, eu que fui ateu quando ele falou aí Eusébio de Cesaréia, tem até um livro, um livro dele, está por aqui, em algum lugar, é esse aqui, né, o Jason com certeza já leu, que é... Ah, rapaz, história eclesiástica. História eclesiástica, está aqui, e quando ele se refere aí a... todo esse pessoal que ele falou, quem quiser conhecer, tem o livro também Os Pais da Igreja, tá, que é chamado... A Patrística, que são os pais da igreja, ali o século II, enfim, época que viveu Agostinho, Pelágio, o Sinésio, né, de Alexandria e tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Jason, claro, ele tem... ele está tendo a liberdade, ele está falando aqui, eu não vou... Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa, Jason, que me conhece, me acompanha, vai dizer, o Raf, está ali balançando a cabeça, concordando com o dia, não, não é que está dizendo que eu tenho meu posicionamento, o Jason sabe disso, nós já conversamos bastante por WhatsApp, inclusive, através de vídeos, ele conhece o meu posicionamento, ele respeita também, então, vai haver um debate, depois, ao vivo, não vai ser gravado, vai ser um debate ao vivo, por enquanto, eu estou limitado aqui em lives, aqui no Vôo da Coruja, mas passando esse período, em breve vai findar, eu volto com lives, e uma dessas lives vai ser um debate, inclusive também, o Jason, que o canal dele está crescendo bastante, tem também o outro canal, de um amigo nosso, que também é ateu, que é o Antônio Miranda, o Antônio Miranda, vai dar uma entrevista aqui também, e depois vai participar do debate, o debate vai ser, primeiramente, com o Jason Ferrer, depois com o Antônio Miranda, e depois com os dois, ah, Rafinha, e você vai, e eu sou menino de entrar com esses dois sozinhos, eu vou trazer um pessoal aí, uns teólogos aí, que são, que são também, estão muito além de mim, no que tange ao conhecimento teológico, então, a gente vai fazer, claro, com ordem, e o Jason, uma pessoa bastante, conversa bastante com ele, educado, é uma pessoa que, que respeita, está dando o posicionamento dele, e ele vai continuar aí, Jason, você, olha, é para mim, uma surpresa muito grande, porque se você fosse alguém que estivesse na, digamos assim, estivesse seguindo uma determinada, religião, vamos, vamos colocar, uma determinada denominação, e fosse ali um, uma pessoa que estivesse buscando, sabe aquele tipo de gente que fica buscando um sentido para a vida, ora está no canto, ora seixo no iê, outra vai para a Assembleia de Deus, daqui a pouco vai para, e fica procurando, você não, você tinha uma convicção, como você disse, você tinha um, você tinha ali, você pregava, acreditando no que você pregava, e de repente você entrou, digamos assim, numa zona neutra, num campo neutro, né, se sentiu assim, como que ófão, como que, pera lá, eu estou, eu estou falando o que, de quem, sobre quem, e aí, essa dúvida acabou que te remeteu a livros, né, que rebatem, inclusive o que está escrito na Bíblia, e você começou, começou o seu processo de desconversão, pois bem, você já falou do seu processo de conversão, como você entrou, no ateísmo, abraçou o ateísmo, e também o agnosticismo, então, o seu processo de desconversão, praticamente já veio aí a reboque, você dizendo como foi que você, digamos, encontrou respostas para perguntas que você não estava tendo, do lado, digamos, religioso, você encontrou de outro lado, agora, explique para quem nos assiste, porque muitas pessoas não entendem o ateísmo, que é o ateu, existe ainda, digamos assim, em parte, um desconhecimento do que é o ateísmo, né, tem pessoas que dizem, é, é, crer, não crer em Deus, não, é uma definição muito rasa e até contraditória, um ateu dizer que não crê em Deus, ele está afirmando a existência de Deus, por exemplo, eu não creio em, em, fulano, se eu digo que eu não creio em fulano, eu estou, para eu não crer nele, não, o ateísmo, ele vai além disso, né, ele vai além disso, e também o agnosticismo, e aí você pode, tem um ateu, tem um agnóstico teísta, sim, tem o teísta, que é agnóstico, e tem o agnóstico ateu, tem simplesmente o ateu, e o ateu agnóstico, né, então eu gostaria, Jason, que você, por gentileza, explicasse, para as pessoas que estão nos assistindo, né, nossos amigos, amigas, inscritos aqui, eu tenho certeza que tem também no seu canal aqui, já quero mandar um abraço para os inscritos no canal do Jason Ferrer, e que estão nos assistindo, eu queria que você explicasse, Jason, justamente o que é o ateísmo, e também o que é o agnosticismo, e o que é um ateu agnóstico, por gentileza. É bom, tudo bem. Então, assim, antes de tudo, eu me apaixonei por um cara que escrevia de forma muito simples, que é o Carl Siegel, né, então esse livro aqui dele me ajudou muito, O Mundo Assombrado Pelos Demônios, né, então esse mundo aqui, Raffner, esse livro aqui, ele me ajudou bastante mesmo, e depois eu conheci um outro livro dele, que é o Cosmos, para que eu pudesse entender um pouco mais, todas as curiosidades do universo, né, o Nate Grayson, Tyson também, me ajudou muito, esse Cosmos aqui foi um livro nosso, um livraço mesmo, que através de várias fotografias, de exemplos, métodos científicos, ele me trouxe muita luz, Raffner, ao que eu estava procurando, sabe, então, através deste livro aqui, eu me tornei um agnóstico, e através deste outro aqui, eu me tornei um ateu, né, o Richard Dox, então, Deus, um delírio, esse cara aqui, ele é muito bom, muito bom mesmo, Richard Dox, sabe, assim como o Carl Siegel, só que assim, um é agnóstico, e um outro é completamente ateu, ateu, então, em miúdos, em miúdos, o ateísmo, é simplesmente uma negação, uma negação da existência dos deuses, por falta de evidência, só isso, não tem muito que a gente entrar em termos técnicos, para que a gente possa entender, etimologicamente, ou filologicamente, a estrutura linguística das palavras, para que a gente possa entender essa simplicidade, de forma simples, né, então, é somente uma negação da existência de Deus, ou dos deuses, por falta de evidência, então, quando você não tem uma evidência, então, você simplesmente não acredita, é como, por exemplo, alguém que chega para você e traz, é, um ponto de vista, sobre um determinado Deus, de alguma, de alguma religião, que você suspeita, certo, e você simplesmente nega a existência de tal, devido à questão da sua, da falta de experiência, ou de evidência, de prova concreta a respeito disso. E uma outra coisa também, que é muito importante, é que, diante do universo, Rafa, diante de todos os segredos, e manifestações, e fenômenos, diante de todas as hipóteses, que a gente vê diante do universo, a complexidade que existe na vida, a complexidade que existe por trás de tudo aquilo que eu não consigo ver, e que a ciência ainda não abordou, que a razão ainda não contemplou, sabe, que não me subiu ao entendimento. Então, diante disso, eu ainda estou aberto. Então, o agnosticismo, é simplesmente, quando ele não dá a determinada, ele não dá a razão, a capacidade de discernir entre aquilo que é cognicível, e aquilo que é incognicível. Então, quando você não tem como ir para um lado, e nem para o outro, de acordo com suas posições, as minhas posições, então, eu me calo, eu me calo, e digo, não sei, não tenho razão suficiente, para explicar determinados fenômenos que ocorrem no universo. Então, eu não sei. Então, diante dos deuses, criado pelas religiões, eu sou ateu. Diante do universo, eu ainda sou agnóstico. Entende? Eu me fantasio, olhando para o universo, os enigmas, e as incógnitas, e os mistérios que existem no além. Sabe, quando eu falo além, é além de mim, é além daquilo que eu posso ver de forma natural. Quando eu estudo os buracos negros, quando eu vejo as radiações, e a proteção do universo, quando eu vejo o caos, quando eu estudo o Big Bang, sabe, estudo toda a questão de, todos os fatores que me levam a ver o universo com outros olhos, então eu passo a, eu passo a não dar autoridade para que a minha razão possa discernir de forma leviana o que é e o que não é a natureza, o que é e o que não é o universo. Então, talvez é aí onde entra o meu instinto da humildade, da simplicidade, para dizer ao universo, seja bem-vindo à minha vida, eu ainda estou aqui. É só isso. bom, está aí explicado, muito bem explicado pelo Jason, a questão do ateísmo, agnosticismo, o agnóstico, ele não afirma nada que não se possa provar, mensurar, então ele simplesmente, ele disse que não sabe, eu não posso afirmar que sim nem que não, porque eu não tenho como provar se sim ou não. Então, a mesma coisa, eu digo aqui, o Jason, em cima da mesa aqui eu tenho um celular, ele vai dizer, olha, ele é agnóstico quanto a isso, porque ele não pode provar, se eu não mostro para ele, se ele não pode ver, ele diz, bom, se eu não posso provar que sim ou que não, então eu fico assim, eu não acredito, porque eu não posso provar se sim ou não. É mais ou menos isso, mas ele deixou muito bem explicado, de uma forma mais técnica, e o ateísmo, muita gente diz, o ateu não crê em Deus, não, ele nega a existência, não é do Deus de Israel, no qual eu acredito, no Deus soberano, de potente, de presente, de inciente, ele nega a existência de qualquer divindade, de qualquer ser espiritual, de qualquer, ou seja, não tem explicação metafísica, esqueça, uma explicação metafísica para qualquer coisa, o ateu, ele simplesmente diz que não existe, ele nega tudo isso. mas nega simplesmente por falta da evidência, só isso. O ateísmo, eu costumo dizer, Raphne, que é a ideologia mais fraca e mais frágil que existe de todas as ideologias, sabe? É uma das mais seguras e uma das mais frágeis, porque para você desmontar o ateísmo, basta simplesmente um fenômeno sobrenatural acontecer, só isso. E aí você acaba com toda a estrutura de A a Z, do átomo à galáxia que existe dentro do ateísmo. Todos os muros, todas as brechas, você acaba com todos os escudos e todos os broquéis, você acaba com todos os exércitos, demonstrando um único fato sobrenatural, não precisa ser dois, basta apenas um para desmontar completamente todo o ateu. Mas isso nunca é complicado. Eu até te agradeço por essa afirmação, porque eu não entendo como algumas pessoas, quando eu me digo ateu, aí tem alguém que escreve no comentário, não existe ex-ateu. Eu digo, eu me considero ex-ateu, porque eu negava veementemente a existência de Deus. Eu negava mesmo, eu dava aula, eu era militante, eu escrevia o porquê, na minha concepção, da não existência de uma divindade. E hoje, totalmente diferente, no sentido oposto, aquilo que eu professava com o ateu, e eu digo, foi por aquilo que eu não sei como explicar. Por que eu não sei explicar? Não sei explicar, não em decorrência daquilo que... Bom, eu não vou dar spoiler aqui, gente, sabe por quê? Isso aqui não é o debate, aqui é a entrevista. Aí eu vou contar o meu testemunho, e vai ficar chato, porque o Jason está aqui, o espaço aqui é do Jason, o tempo é dele, e eu não vou aqui contar, eu como teísta, eu como acreditando, naquilo que o Jason hoje não acredita. Ele me entende, olha só que coisa, né? O Jason me entende, porque ele já passou pelo mesmo processo que eu, do lado de cá, e eu entendo ele, porque eu já passei pelo processo que ele está passando. Então, a gente acaba, acabamos nos entendendo, porque eu entendo a mente do outro, né? Rápido, você tem uma Bíblia? Tenho, tenho. Por gentileza. Eu tenho aqui, a hebraica, tenho aqui... Pode abrir a Genebra, abre a Genebra, qualquer uma que você tiver aí, qualquer uma. Tenho aqui, está aqui, pronto, peguei aqui. Pode falar. Você abre aí, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Pronto, já estou aqui. Pronto, você é rápido na Bíblia, eu já comecei a ver que você é bom de gatilho. É 20 e 17? Não começarais, não começarais a casa, do teu próximo, não cobiçarais a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso. Diante disso, eu quando, eu quando, esse texto foi um dos textos que me fez desistir do Deus de Israel. Esse aqui foi o, acredito que seja o texto áureo, que me fez desistir completamente do Deus de Israel. Porque eu fiquei vendo aqui que o único texto afirmativo onde Deus, ele escreve a Bíblia, eu digo, quando ele escreve, não a Bíblia toda, eu digo, quando ele escreve as tábuas, né, quando ele coloca ali, expressa os seus sentimentos, ele, em lugar de trabalhar a questão da humanidade, da igualdade, da fraternidade, da liberdade das pessoas, ele escreve dez mandamentos, apenas de homem para homem, não incluindo mulher ali. E neste versículo, ele diz, não desejarás ou cobiçarás a casa do teu próximo. Ele coloca, Raphne, nesse texto, parece que está dando um retorno aqui, Raphne, dá só um microfone aí pra mim. Melhorou agora. Então, Raphne, e o grande público que está nos ouvindo agora, preste bem atenção, ele deixa aqui no texto, não cobiçarás a casa do teu próximo. Quer dizer, o primeiro lugar que está aqui é a casa, a propriedade da pessoa. Em segundo lugar das coisas e dos bens do homem, vem a mulher. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mulher, como a parte que pertence, assim como a casa, ela pertence completamente ao homem. Nem seu servo, quer dizer, seu escravo, Deus abrindo aqui todas as janelas e permitindo e apoiando completamente, veementemente, a escravidão. Nem sua serva, a escrava, e nem seu boi, quer dizer, seu, tudo seu, tudo dele, em todos os momentos, sua serva, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. ou qualquer coisa que seja do teu próximo. Quer dizer, não deseje, não cobisse os óculos do Jason, não cobisse a caneta do Jason, não cobisse a casa do Jason, não cobisse os livros do Jason, e não cobisse a mulher do Jason. o texto está deixando bem claríssimo aqui que a mulher ela é um um objeto que não tem respaldo e que é entregue diretamente ao homem como uma coisa, como diz o final do texto do versículo 17, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quer dizer, nem dignidade esse próprio Deus deu para o escravo. Além de ser escravo era apenas uma coisa, nem coisa alguma. Quer dizer, Deus deixou bem claro, olha, eu não vou ficar aqui escrevendo pra você dizendo quais são as... Quando eu falo Deus falou, eu estou falando de maneira hipotética. Porque tem pessoas que dizem, o cara é ateu, mas diz que Deus não disse? Diz que Deus disse ou não disse? Não estou falando isso, estou falando de maneira hipotética, acreditando que esse tal Deus fez determinadas coisas. Ele diz assim, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, isso aqui, Raphne, me deixou assim de uma maneira extremamente destruída, eu vou dizer assim. E sem contar que lá em Êxodo, Êxodo, capítulo 12, versículo 12, eu vejo Deus destruindo hipoteticamente, novamente, eu volto a repetir, hipoteticamente, eu vejo Deus destruindo o Deus de Israel. Um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é sábio, um Deus que sabe do futuro porque ele é onisciente, Raphne. E eu vejo lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, os primogênitos do Egito sendo completamente exterminados por um único motivo, faraó. Ainda que Deus soubesse de todas as coisas, sabendo que o Egito continuaria sendo Egito, certo? Sabendo que as crianças não tinham absolutamente nada a ver com a guerra, com o problema do coração de faraó, que por incrível que nos pareça, a interpretação de Paulo diz que o próprio Deus foi quem endureceu o coração de faraó para que fosse manifestado a sua grandeza e a sua glória. Quer dizer, o próprio Deus, um Deus perfeito, precisa se vingar e mostrar a sua glória para ínfimos, ínfimos humanos, sabe, que sequer usa a porcentagem completa do seu cérebro para viver. Humanos miseráveis como nós somos e ele manda destruir os animais que não tem nada a ver com isso. ele destrói a vida, ele acaba com pessoas, ele separa pessoas, mandou Moisés inclusive, falou Moisés, vai lá agora e mata a todos, mata cada um a seu irmão, mata cada um a seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa, o seu amigo mais chegado, eu quero que você vá lá e seja o primeiro. Se alguém, Moisés, vier dizer a você, vamos e adoramos a outro Deus além de mim, eu quero que você extermine essa pessoa, ainda que essa pessoa seja o teu amigo, teu irmão, teu pai, a tua mãe, teu irmão, a pessoa mais amada que você tem. Então, isso, eu fiquei, nossa, mas vamos lá, vamos ler o contexto. Aí eu fui para o contexto, para ler o contexto, para entender, Rafa, o propósito pelo qual um Deus tão poderoso usaria a sua psicologia para que ele pudesse exterminar crianças, que ele mandava exterminar e maltratar animais. Por que um Deus desse fazia isso? Sabe? E lá, por exemplo, quando eu fui ver em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, até o 21, o próprio Deus dando ordem para que um pai e uma mãe pudesse denunciar seu filho por rebeldia, um garoto quanto mais rebelde seja ele entregue para ser penalizado, receber pena de morte por apedrejamento. Como que um ser humano que lê um livro desse, que obedece um livro desse, pode se sentir humano, pelo menos, em algum momento da sua vida? Eu estou contando para vocês aqui, colocando o meu coração aqui, colocando os meus sentimentos aqui, colocando os meus pensamentos e as minhas exegeses de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já li. E quando você pega, por exemplo, o texto lá de Josué, além de Deuteronômio, capítulo 21, você pega Josué, capítulo 6, versículo 21, quando Josué foi entrar lá e para acabar com todos que estavam ali em Jericó, quer dizer, as crianças de Jericó foram todas elas esmagadas, pisoteadas. Quando eu falo crianças, eu não estou me referindo a crianças que as pessoas dizem 18 anos de idade. Não. Estou falando disso. Eu estou falando de crianças que mamavam. Como diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, aonde ele manda exterminar. vai pois agora e fere Amalek. Certo? Mate pois agora todos que estiverem lá. Aí ele faz uma lista. Deus fazendo uma lista. Mate os velhos, mate os jovens, mate os adolescentes, as crianças e as crianças de peito. Mate todas, não deixo nada. Mate os jumentos, mate os cachorros, mate os papagaios, os passarinhos, mate tudo que estiver voando, mate tudo, até a bactéria, os vírus que estiveram lá. Eu quero que você acabe com tudo. Como que eu vou entender isso de uma sã consciência? Eu que estudei psicologia, eu que busquei através de vários livros entender como funcionava o psique de Deus. Ah, mas o homem não consegue perscrutar Deus. Mas através das suas ações, nós podemos entender um pouco da sua psique. Como que um Deus desse, ele diz que lá em Isaías, Isaías, se eu não me falho a memória, Isaías capítulo 13 versículo 16, ele manda e diz que vai acontecer o infanticídio, uma morte geral de crianças de peito. E que também esse mesmo Deus, caso vocês não me obedeçam, ele vai mandar homens para estuprar as mulheres. Como se assim, os homens pecam, os homens pecam. Deus para se vingar do pecado desses homens, ele manda outros homens para estuprar os objetos desses homens, que são as mulheres deles. Quer dizer, Davi quando pecou, é só um exemplo que eu estou te dando, Davi quando pecou e o profeta Natan chegou lá para falar com ele através de Deus, falando pela boca de Deus, Deus falou para ele que as suas mulheres seriam usadas em pleno meio-dia, seriam possuídas, só para fazer raiva a ele. Ele ia pegar as mulheres de Davi, as mulheres no plural, e ia fazer com que essas mulheres se tornassem objetos sexuais. como que a gente pode, se eu falasse hoje para você que um serial killer cometeu um ato desse, a gente ia entender que era um serial killer. Mas como que a gente vai entender que isso foi o próprio Deus que mandou fazer? Mas Deus é soberano disso, Deus ele é soberano, não é soberania que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de perfeição, de um Deus que fala sobre perfeição. Um Deus que é perfeito em primeiro lugar nunca criaria imperfeição, Raphner. Será possível que os cristãos e religiosos, espíritas e católicos e todos os religiosos que estão nos ouvindo neste exato momento através do voo da coruja, não entende que um ser perfeito e onipresente jamais criaria imperfeição e não haveria possibilidade para existir a imperfeição? como que existiria o inferno sendo que Deus ele é completamente onipresente, Raphner? Aonde o inferno existiria sendo Deus onipresente? Se Deus ele é onipresente, aonde que o mal, o mal ou o próprio diabo que as pessoas querem tanto acreditar, onde que esse diabo existiria? Em que lugar? Vamos lá, se eu tenho aqui por exemplo um livro, eu tenho aqui um livro, este livro aqui, o que é que ele é? ele é onipresente a todas as letras, não importa em que lugar, em que lugar as letras estejam, elas estão dentro do livro, se o mal ele existe, então ele deve existir, ainda que personificado em alguma coisa, mas onde se Deus ele é onipresente? E o mal, Raphner, e o grande público que está me ouvindo aqui agora, se caso existe, vamos dizer assim, o mal, ele precisa de força para subsistir, mas como que esse mal tiraria força de um outro lugar se não fosse da onipotência de Deus? Deus, Raphner, ele é onipotente segundo a teologia judaica, cristã, islâmica, ele é onipotente, é um Deus que tem todo o poder, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é, e o que arde vir, o todo poderoso, como que o mal para existir tiraria força de onde para se opor ao próprio Deus? Isso, para mim, não faz o menor sentido, Raphner. Entendeu, meu irmão? Opa, desbloqueando aqui o áudio, claro que eu entendi, e eu fico, como é que eu posso te dizer, eu fico assim, querendo apresentar aqui alguns argumentos, entendendo, claro, você como ateu, o posicionamento não poderia ser outro, as perguntas que você faz, muitos se fazem. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, já quero agradecer a audiência de vocês, vocês participando aí do chat, deixando os comentários, muito obrigado, aqui não é um debate, é uma entrevista, o Jason, volto a dizer, para quem chegou agora, o Jason, ele vai estar num debate, depois nós vamos fazer um debate, eu vou colocar, eu vou trazer aqui, para nós também, será uma grande honra, eu vou trazer para aqui, obviamente, ele vai repetir, eu já conheço os questionamentos, ele tem muito mais questionamentos, e muito mais que eu conheço, o canal dele, inclusive, ele tem mais, mais coisas para falar, e no debate, nós vamos colocar sim, o porquê dessas coisas, né, assim, do ponto de vista, eu como cristão, eu como teísta, eu como crendo no Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o porquê Deus permitiu, e o porquê Deus, o Jason teve um probleminha lá, mas daqui a pouco ele volta, tá, o porquê Deus permitiu, e o porquê Deus consentiu, algumas coisas, é só esperar o Jason aqui retornar, restabelecer a conexão, e enfim, então, isso no debate, eu vou, eu vou trazer isso, tá, e como eu disse, eu não posso, apresentar uma contra-argumentação aqui, porque se trata de uma entrevista, tá bem gente, então, é só pra deixar, opa, o Jason voltou, vamos aqui, trazê-lo de volta, isto, é, então assim, é, como eu estava dizendo, no debate, sim, eu vou apresentar, a, a, a contra-argumentação, porém, eu quero deixar uma coisa aqui, mais uma vez, registrada, eu já fiz um vídeo aqui, muitos de vocês assistiram, em que eu disse o seguinte, o que é que, eu, admiro no Jason, né, além das qualidades dele, é uma pessoa bacana, eu conheço o Jason nos bastidores, e, muito legal, muito acessível, e, temos algumas particularidades, né, os dois, nós dois somos nordestinos, ele é do Pernambuco, eu sou da Bahia, ele, morou em Campo Grande, no Rio de Janeiro, eu cresci em Campo Grande, no Rio de Janeiro, fui criado no Rio, Zona Oeste, Campo Grande, e, ele também morou ali, conhece lugares que eu andei ali, na minha, na minha infância, adolescência, juventude, enfim, o Jason conhece, mas o que mais me chamou a atenção, e, inclusive, eu digo, o que me deixa até, como é que eu posso dizer, o que eu admiro no Jason, é o fato do seguinte, quando ele se viu em dúvida, quando ele, ele começou a não ter respostas, para aquilo que ele estava questionando, o que foi que ele fez? Ele se tornou ateu, infelizmente, tem muitos pastores que chegaram ao nível dele, quando eu digo assim, perderam a fé, e eles continuam aí, como pastores, apóstolos, bispos, eles não saem, eles negociam com a fé, são estelionatários da fé, eles não acreditam também, eu prefiro um Jason, que ele diz logo, eu não acredito, e quando ele fala, gente, de Jesus, ele não acredita nem que Jesus existiu, enquanto ele diz, lá no debate, ele vai falar sobre isso, ele nega, inclusive, o Jesus histórico, tá, porque tem aquele que acredita, que Jesus existiu, mas não acredita que Jesus, por exemplo, era o filho de Deus, que é Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tá certo, mas acredita que Jesus existiu, o Jason não, ele nega, inclusive, a existência do Jesus histórico, só que, nós sabemos que é o Jason, ele é isso aí, ele diz, eu não acredito, pronto, pelo menos sabemos com o que estamos lidando, de uma forma clara, honesta, e, enfim, enquanto esses falsos pastores, falsos bispos, esses mentirosos, que estão aí, dizendo, falando em Deus, e eles não acreditam, eles não acreditam, eles até riem, eles riem nos bastidores da fé, das pessoas que estão ali, que estão os alimentando com dízimos, ofertas, é campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei o que, é campanha da chave, é campanha do lenço ungido, campanha da frangida, campanha do sabonete ungido, campanha, esses, é que nós combatemos aqui, a pessoa que diz, eu sou ateu, rápido, eu não acredito, tá ótimo, nós vamos entrar num debate aqui, eu, Jason, João Antônio Miranda, mas vai ser um debate democrático, apenas uma colocação, vamos estar no campo das ideias, aquilo que eu acredito, e que eles não acreditam, aquilo que eles negam, eu afirmo, e vai ser, e eu vou trazer também aqui, pastores, por quê? Porque tem, eu tenho amigos pastores, que, como eu já disse, tem um conhecimento, muito mais profundo que eu, é no campo, sabe quem é? Hã? Quem é o pastor, você sabe quem é? É o Joel, um deles é o Joel Nascimento, que é de Goiânia, Joel Nascimento, é, muito tranquilo. Eu estive, eu estive num debate, eu estive num debate com o Augusto Nicodemos Lopes. Augusto Nicodemos, gente, para quem não conhece, é, entre aspas, o Papa da Igreja Presbiteriana, quer dizer, eu digo assim, a nível de respeito para os católicos, não é que exista Papa na Igreja Presbiteriana, só para que você tenha uma ideia, ele é respeitadíssimo, ele foi dez anos reitor da Universidade Mackenzie, ele, ele tem, inclusive, ele fez, o mestrado dele, em teologia da África do Sul, doutorado na Holanda, e pós-doutorado nos Estados Unidos, em teologia, é um homem super respeitado, inclusive, pelos pentecostais, né, ele prega, hoje que a Assembleia de Deus, me parece que foi a Madureira, não sei se a Belém também, que não quis mais ele pular, porque, é, aquilo que ele acredita, no que tange, a predestinação, é negado pela, pela Assembleia de Deus, né, que é o monergismo, tá, então, tem essa luta, esse debate histórico, centenário, do monergismo com sinergismo, que é o monergismo, que é o calvinismo, vulgarmente chamado, e o sinergismo, que é o sinergismo, que é o arminianismo, tá bom, então, esse conflito que tem, alguns proibiram, inclusive, as ministrações, do Augusto Nicodemus, mas é um homem, extremamente conceituado, os que eu vou trazer aqui, nós temos uns pastores, que são amigos, porque eu não tenho, nenhum vínculo, com Augusto Nicodemus, o conheço de internet, eu nunca tive acesso a ele, mas os que eu conheço, eu conheço, a bagagem teológica que eles têm, e eles já se propuseram, sim, a participar, então, vai ser um debate, e eu também vou, eu não vou fugir da raia, não, tá, eu vou entrar também, eu vou falar, tudo aquilo, claro, porque aquilo que, o Jason Ferrer, nega, assim como Antônio Miranda, eu já neguei, e hoje eu afirmo, com toda a minha força, minha alma, e com toda a minha convicção, mas, sim, eu tenho, eu, particularmente, eu sou apenas um João Batista, diante do Antônio, que é um, baita de um conhecedor, de ateísmo, como ninguém, é, esse cara, tem toda a capacidade, habilidade, de ser um dos maiores youtubers, de ateísmo dentro do Brasil, sabe, é evidente que o passo também a leva para grandes outros que estão no nosso meio também, que são militantes, eu sou um militante, porque eu quero ter o direito de defender os meus pontos de vista, de discordar da sociedade que tenta me aflingir, é um pai que coloca o filho para fora porque o filho é ateu, é uma mãe que coloca o filho para fora, é um filho que é espancado, são cidadãos e cidadãs a Raffner, que não votam numa pessoa por não confessar um tipo de crença, ainda que seja bandido, ele é criminoso, sabe, é um ex-assassino, é um pedrinho matador, mas agora é de Deus, então ele é presidente da república, aquele homem, ele é um homem respeitado, tem sua família, tem seus filhos respeitados, é um homem super, mega, hiper, ultra educado, fino, um homem cortês, um homem empático, desenvolve a empatia, sabe, mas pelo fato de ele ser ateu, ele discorda de mim, então ele não pode ser um vereador, um senador, um deputado, ele não pode ser um candidato a algo da república. Então eu quero acabar um pouco com esses preconceitos. Vocês que estão nos ouvindo, agora, o grande público, a mensagem agora é para vocês, seja um pouco do Rafne para vocês, tenha um pouco do espírito do Rafne, eu digo espírito, mentalidade, maturidade, 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 consciência, sensatez, autoridade, para saber quem você é. não é pelo fato de uma pessoa ser ateu que você vai perder a amizade com essa pessoa. Não é porque o teu marido, a tua esposa é ateia ou ateu que você vai desmanchar um casamento. Não é porque uma pessoa desistiu da sua crença ou da sua fé e agora é um descrente confesso que ele não tenha mais autoridade para cuidar de um filho ou para cuidar de uma filha ou para cuidar de alguém. O ateu é uma pessoa que, assim como você, tem um coração que bate forte e pulsa. Então, eu peço a você que está do outro lado, estude os pontos de vistas, veja os paradigmas, estude a história dos paradigmas, veja de que modo você que está do outro lado pode olhar para um outro ser humano com o mesmo olhar que você olha para você. A maneira como você que está do outro lado lá, por exemplo, você é crente, mas ao mesmo tempo você passa a ser descrente também dos deuses das outras religiões. Talvez um dia, quando você descobrir o motivo pelo qual você não acredita nos deuses das outras religiões, aí você vai entender por que eu não acredito no seu. Eu não acredito no seu Deus, simplesmente porque você também não acredita nos deuses das outras religiões. A mesma desconfiança que você tem dos deuses das outras religiões é a mesma desconfiança que eu tenho do seu Deus. A mesma desconfiança que você tem pelos demônios e pelos diápios e satanais das outras religiões, esse mesmo desprezo que você tem é o mesmo desprezo e a mesma desconfiança que eu tenho do satanais que você acredita. Do inferno que você acredita, da alma que você acredita, ou da encarnação, da reencarnação, da ressurreição que você acredita. Então o que você acredita não te faz melhor do que eu. O que você acredita não te faz um super-homem, um super-man. Não te deixa com mais combustível para que você se sinta um julgador, um juiz do próximo. Então eu peço a você, seja o rafne da vida, que abre aqui o seu voo, o voo da coruja. A coruja tem uma capacidade de visão que é excelente. Tem essa capacidade, você que está me ouvindo aí também do outro lado. Tem essa capacidade, essa amabilidade de amar o próximo como a ti mesmo. Os ateus fazem isso, porque não pensando na recompensa do céu, não pensando na punição de um inferno, mas faz isso porque ama a humanidade. Eu não vejo nenhum ateu, em nenhum momento, brigando e lutando para que hajam guerras, para que hajam dissensões, para que haja perseguições a homossexuais, para que haja diminuição dos valores das mulheres diante da sociedade. Eu não vejo Deus nenhum, nenhum. Eu não vejo ateu nenhum trabalhando sobre essa perspectiva de visão rafne. Então eu apoio, agradeço e engrandeço também a capacidade mental que você tem de me trazer aqui e de propor um debate. Meu muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço você ter vindo, sabendo o meu posicionamento, sabendo da minha fé, da minha crença, e você veio sem problema nenhum. E você falando do amor, tem também, na Bíblia, você conhece muito bem, você foi um pregador, inclusive, em Hebreus, está lá, capítulo 12, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Então essa coisa, lá da Idade Média, em que você vai, digamos assim, jogar, submeter ao suplício a pessoa que discorda de você, isso não é bíblico, tá bom? Inclusive. Então, eu acho assim, eu tenho amigos, eu entendo a mente do ateu, porque como eu disse, eu sei o que é o ateísmo, eu vivi negando, eu neguei também, durante uma parte da minha vida, então eu entendo, e eu acho que não sou eu que vou julgar ou determinar que fulano, eu olho, por exemplo, se eu tiver que votar em um ateu que eu sei que tem uma vida ilibada, que tem um bom caráter, um ateu que é honesto, e um que se diz evangélico, porque, Jason, estamos chegando ao tempo que vai ser pior você dizer que é cristão do que é ateu, porque por conta dos escândalos que estão acontecendo, por conta dessa roubalheira nas igrejas, desses escândalos, tudo que está vindo aí, o que é que acontece? Você dizer que hoje que é cristão, você dizer hoje que é um pastor, é preciso ter muita coragem, e nós estamos indo para esse lado. Então, eu não vou aqui dizer que fulano é gente boa, tem boa índole, é isso ou aquilo, porque ele se diz cristão, ou porque ele se diz evangélico, ou porque ele se diz católico, enfim. E nem vou chegar a dizer que a pessoa é uma pessoa de má índole, que é desonesto, que é aquilo, porque ele se diz ateu, não. Eu acho que a gente vai seguir, e cabe, no meu caso, como eu digo, é Deus quem julga, é Ele quem sabe quem é quem, enfim. Mas aqui não é... Sim, sim, pois não, Jason. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, um pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Recife. Ele é o pastor-presidente e o filho dele era também o pastor-vice-presidente da Igreja. Uma empresa, como qualquer outra. Uma empresa cheia de contadores, de administradores, de gente que trabalhava toda a estrutura da finança, e um empresário que toma conta de uma grande empresa com filiais. Filiais em todos os lugares. Um camarada que é o líder da Assembleia de Deus, está desse tamanho de gordo. Comendo do bom e do melhor. Colocando seus filhos para estudar nos melhores colégios dos Estados Unidos. casas em todos os lugares. Sítios, fazendas, helicópteros. Tem que ter mansões. Cobertura nos bairros de classe média alta dentro do Recife. Entende? Nos metros quadrados, Raffney, mais caro que o Recife possa cobrar. Eles têm casa lá e apartamentos. lanchas, sabe? Dinheiro, 150, 180 mil reais por mês. Recebe esse empresário da fé. O filho, quase 100 mil reais. A mulher, que é a herdeira do patrimônio todo, que é ela, a filha do pastor anterior, José Aluncio, recebe 70 mil reais. Apenas para dizer que é a esposa missionária do pastor presidente. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo que a fé é um excelente negócio, Raffney. Eu poderia, eu, eu, Jason Ferreira, eu poderia, diante da influência que eu tinha dentro do Evangelho, eu poderia estar enganando vocês agora com um canal evangélico aí agora. Eu poderia estar falando um benção de Deus para a tua vida. Eu poderia até estar fazendo você chorar de alegria, de felicidade, e você sentir, se você dissesse, aquele cara tem a unção de Deus. Porque não pense você que eu não conheço a Bíblia. Ah, mas até o diabo conhece a Bíblia. Não seja ingênuo. Eu estou conversando com pessoas aqui que têm acima da, pelo menos, da quarta série do ensino fundamental. Então, não seja ingênuo a ponto de você não entender o que é a esperteza da fé. Sabe, os engenheiros da fé, os arquitetos da fé, os donos das indústrias que movem tudo isso. Então, existem pessoas que vivem disso, daqui, eu poderia estar fazendo isso. Eu poderia estar falando hoje do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, e tapando o sol com a peneira e acabou ir ganhando dinheiro a roto, criando congregações e filiais gerentes para fiscalizar tudo, todos os campos, os estados dentro do Brasil, como fez o Valdemiro Santiago quando saiu da Igreja Universal. Eu poderia fazer isso? Eu poderia, pessoal. Talento para isso? Eu tenho habilidade para isso? Eu tenho muito mais. Conhecimento? Eu não estou dando para vocês nenhum por cento do que eu posso ainda falar para vocês. O problema é que muita gente ainda toma leite. Muita gente não tem a menor habilidade de se manter de pé. Ela tem que estar num canudinho como um filhote de uma ave que depende de ficar comendo da boca do seu pai ou da sua mãe. O que eu quero dizer para vocês é que nenhuma religião, por hipótese alguma, jamais e nunca, em história alguma, jamais revelou algum Deus para nós. Não pense você que eu sou ateu por teimosia, por decepção, por frustração. Ah, esse cara é ateu simplesmente porque ele pediu uma coisa Deus, Deus não deu, ficou zangadinho com Deus. Ele ficou putinho com Deus. Não, não, não. Eu sou ateu por alta definição, por alta satisfação. Sou ateu porque sou feliz com isso. Não me encontro de outra forma. Se na minha lápide tiver dito que eu disse no último momento da minha vida que eu aceitei algum salvador de alguma religião, você que está do outro lado pode dizer é pura mentira. Nunca e jamais farei isso sem que haja uma evidência não só para mim, mas uma evidência para todas as pessoas para que meu ateísmo possa cair por terra. Então, quando eu vejo meu amigo Rafa e o grande público, quando você fala com Jesus, você fala, Paulo, duas grandes personagens, eu fico imaginando naquela época os escravos que essas pessoas poderiam dar voz, vez e bis para que esses escravos pudessem sair de uma situação como escravo. E não apenas um dentre os escravos onde Paulo escreve a sua carta para que esse escravo possa ser liberto. Não estou falando apenas disso. Mas eu estou falando que as mulheres continuaram a ser desrespeitadas. A mulher tem que estar calada dentro da igreja. Em nenhum momento Jesus escolheu uma mulher. Eu digo Jesus hipoteticamente escolheu uma mulher como uma discípula sua. Sabe? Isso, quando eu vejo Jesus dizendo, olha, dentro das escrituras dos evangelhos, aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu pai e direi para este filho do diabo, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Está preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, com essa mentalidade, com esse grau de doença mental e intelectual, eu não vou dizer para você que esse cara é o cara mais sábio do mundo. O cara mais sábio do mundo talvez saberia amar como Buda ou como o Lao Tse, sabe? Grandes místicos, grandes filósofos que falaram sobre amor muito antes desse personagem construído por Roma chamado Jesus Cristo. A escravidão não acabou, meus amores. Nós continuamos sendo escravos, as mulheres continuam ainda dentro das igrejas sendo submissas, na igreja presbiteriana não tem mulheres, justamente porque esse patriarquismo, esse sistema machista ainda impera, como se a mulher, sabe, ela fosse e deva ser submissa eternamente ao macho. E isso nunca acabou, porque o seu Cristo, o seu Paulo, amigo telespectador, não quis acabar com esse sistema. Então, são essas minhas palavras. Pronto, Jason, então está aí, pessoal, o Jason já vai fazer as considerações finais, lembrando para quem chegou depois, não é um debate aqui, por isso eu não vou me manifestar, obviamente, não dei a minha opinião aqui, mas nós vamos estar sim em um outro vídeo que vamos estar com o Jason aí, sim, ele vai falar, eu vou falar, ele vai dizer, eu vou falar o porquê, e apresentar respostas e contra-argumentações, e enfim, assim, tanto do lado de cá quanto do lado aí do Jason, e depois, não sei se num debate, eu e ele, e depois ele e um outro pastor, que eu digo, até com bem mais conhecimento que eu, e eu apenas aqui intermediando, enfim, mas fiquem atentos aí, agora, Jason, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, vou colocar na tela aqui, para quem não conhece, conhecer o seu canal, tá bem, e você fala do seu canal, opa, não é isso aqui não, gente, isso aqui é macarrão instantâneo, isso aqui foi, não, meu canal, macarrão instantâneo, macarrão instantâneo, nada a ver, tem nada a ver, deixa eu tirar isso aqui, isso aqui é do, do Lázaro, né, isso aqui é uma matéria que eu destaquei, na verdade, saiu aqui, saem sempre notícias para mim, para a gente, o que tinha na mochila do Lázaro, né, do Lázaro Barbosa de Souza, que teve a sua vida encerrada hoje, ontem no caso, né, ontem 28, vocês estão assistindo na terça-feira, dia 29, no caso ontem, 28 de junho de 2021, eu vou chamar aqui, eu vou tirar isso aqui, e vou chamar, o canal do Jason, é, para que vocês conheçam, obviamente, tá bom, que é aqui, agora, o Além da Fé, agora sim, né, nada a ver aí com o Lázaro Barbosa de Souza, pronto, Jason. Então, é, estou liberado já para falar? Sim, sim, pode falar, considerações finais, pode no seu canal, enfim. Pessoal, muitíssimamente obrigado, agradeço a vocês, por esta, esta rica, oportunidade, que vocês me deram através do Voo da Coruja, muito obrigado por estar aqui, sabe, agradeço a todos vocês, que são um telespectador fiel do Rafner, a você que é um simpatizante, a você que caiu aqui de paraquedas hoje, você que não conhecia esse canal, e de repente o YouTube foi lá e recomendou esse canal para você, e você está me vendo através desta plataforma, muito obrigado mesmo. Convido a todos vocês para que conheçam o canal Além da Fé, com Jason Ferrer, um canal novo ainda, estou com nove meses, uma gestação, nove meses, mas, graças a Zeus, ao poder de Thor, sabe, e a Virgem Isis, a gente conseguiu atingir 13 mil inscritos. E eu espero muito que além dos seus preconceitos, se você não tiver nenhum preconceito religioso, se você não tiver nenhuma discriminação religiosa, e se você quiser nos conhecer um pouco mais a fundo, conhecer os nossos projetos, os nossos anseios, sabe, conhecer um pouco do que nós falamos, do que nós pregamos, e dos nossos projetos para a sociedade, por gentileza, eu peço a você que veja o nosso canal Além da Fé, que conheça o nosso canal, e que se possível for, também, por gentileza, se inscreve lá, porque nós tratamos sobre temas importantíssimos, e eu tenho uma absoluta certeza, que se você tiver um coração, uma mentalidade aberta, você vai gostar do nosso conteúdo, sabe, que não é um conteúdo que deixa a desejar, é um conteúdo enfático, e é um conteúdo preciso, e um conteúdo simples, para que todas as pessoas, de todos os níveis, tanto acadêmico, quanto pessoas que não têm escolaridade alguma, possam entender e ficar satisfeitos, a respeito do nosso canal, e através do nosso canal também. E a você, Raphne, a você, eu desejo um fortíssimo abraço, a sua família também, espero de todo o meu coração, que você me dê uma oportunidade, para que eu lhe dê um abraço, aí em Lisboa, tá bom? E as portas, as portas, não do inferno, mas as portas do recinto, da minha casa, e da minha família, estarão abertas aqui, para você, e para a sua família. Muito obrigado. Ô Jason, eu que agradeço, mais uma vez, a sua, você ter sido aí, solícito, ter sido atendido ao convite, ter vindo aqui, eu também convidei para o debate, você também, não, vou lá, pode, marque aí que eu vou, vamos marcar o dia, e obviamente, eu quero agradecer a vocês, que já nos acompanham, vocês inscritos do canal Vô da Coruja, vocês são, o pessoal é muito, Jason, gente boa, entende, compreende, já sabe também, como é o meu estilo, com certeza aí, pessoal, independentemente, da religião, da fé, como eu fiz também, o pessoal vai te abraçar, tá certo, e também, claro que tem, pessoal do seu canal, que está nos assistindo, mandar um grande abraço, Antônio Miranda, eu tenho certeza também, que está nos assistindo, breve o Antônio Miranda, vai estar aqui também, inclusive o Antônio Miranda, ele apareceu lá, com uma turma, que eu fiquei olhando assim, meu Deus, o que é isso, o Francisco, que eu mento mesmo, eu fiquei, meu Deus, o que é aquilo, se eu tivesse metade, da capacidade do cérebro, daquele homem, eu seria um cientista, da NASA, meu irmão, que o negócio não é brincadeira, o Francisco, que o mento, ele realmente, tem um cérebro, privilegiado, e é da minha idade, ele é da mesma idade minha, o que o mento, ele, ele, ele ganhou o prêmio, jovem cientista, aos 12 anos, tá, o pessoal, ele, ele foi premiado, então, ele, química, ele, ele entende, olha gente, eu ouvi o Francisco, que o mento, eu fiquei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse, um cérebro desse, eu acho que uma pessoa com o cérebro daquele, ele é o que ele quiser na vida, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser, ele vai, porque, e olha, é, e olha, exatamente. ele teve um debate, com o criacionista, Marcos Eberlin, que também é escritor, inclusive, eu tenho aqui, um livro, Fomos Planejados, de Marcos Eberlin, tá bem ali do outro lado, só não vou levantar aqui, pra pegar ali agora, mas, o Francisco que o mento, deu um show, um show, não de entretenimento, mas um show de conhecimento, sabe, evolucionista, o cara entende de evolução como ninguém, impressionante. ele explicou o negócio lá, eu não sei como ele decora esses nomes, é pra mim, química, pra mim, ó, exatas, é, pra mim, química, meu Deus, e ele sabe nomes assim, sem perder o raciocínio, ele vem falando, eu fiquei maravilhado com, o grau do conhecimento dele, o nível do conhecimento do que o mento, se um dia, se for o caso aí, eu vou ver se eu trago ele aqui no canal, o voo da coruja, e as pessoas vão ver aí, como é que o que o mento, vão se certificar mesmo, da capacidade, agora eu digo assim, se você tem a fé, que não aquela fé, não escute ele não, porque senão, eu porque já tô blindado, pra mim não tem problema nenhum, né, eu ouço e, admiro o conhecimento, claro, conhecimento vasto, uma enciclopédia realmente ambulante, é coisa fantástica, mas Jason, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, que ficaram até agora, aguardando, aqui, esse nosso bate-papo, na verdade, na verdade, uma entrevista com Jason Ferrer, do canal Além da Fé, tá bom, depois visitem lá, se inscrevam no canal do Jason, e acompanhem, né, e vejam lá, ele tem várias, várias, vários assuntos lá, que ele trata, e, obviamente, eu acho que, eu mesmo, não tenho problema nenhum, de ler livros, de ateus, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho, eu sou resolvido com a minha fé, graças a Deus, né, graças a Deus, por isso, eu sou resolvido, eu não tenho essa, essa coisa de, ai meu Deus, não sei o que, não tem nada disso, então, você pode ir lá, e você pode, e ficar tranquilo, visite lá, o Jason é uma pessoa, tem um posicionamento dele, mas é uma pessoa gente boa, uma pessoa humana, inclusive, tá certo, vocês viram aí, bastante acessível, então, Jason, muito obrigado, também um grande abraço, também as portas da nossa casa aqui, estão abertas para você, a família, aqui em Lisboa, tá certo, quando for aí ao Recife, com certeza, vamos aí tomar um café, vamos, vamos nos conhecer pessoalmente, e vai ser, vai ser muito bom, tá certo, gente, muito obrigado, que eu estava agradecendo a vocês, participando aí do chat, também, tá bom, tiver alguma pergunta para fazer para o Jason, eu confio em vocês, tá, na, como é que eu posso dizer, confio em vocês como pessoas, que respeitosamente, embora não concordem, eu sei que tem gente aqui, que concorda, porque Jason, inclusive, foi uma inscrita no meu canal, muita gente boa, que me indicou, falou, entra em contato com o Jason, entrevista a ele, foi ela que me passou o contato aí. Outra coisa, eu esqueci, eu me esqueci de falar para você, mas antes de criar o meu canal, eu assisti a você, e por isso, eu assisti o Vô da Coruja, eu assisti o Antônio Miranda, assisti o Newton, o Newton César, né, o canal dele, que atua também, e eu me identificava muito com o Vô da Coruja, e o que acontece, depois, eu até estava conversando aqui em casa, eu falei, gente, eu assisti o Vô da Coruja, e agora, eu estou vendo um vídeo meu, circulando, no Vô da Coruja, que foi aquele vídeo, que você colocou, a respeito de Silas Malafaia, e tal, aquela coisa, Silas, sim, exatamente, eu falei, cara, que legal, eu estou aqui diante, do Rafne, cara, e agora eu estou aqui no seu programa, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, muito boa, então, tem uma inscrita aqui no canal, que é a Teia, muito gente boa, e ela colocou, olha tal, e ela que providenciou, ela fez esse link, ela que ligou, e nós entramos em contato, e através de você, eu consegui o contato do Antônio Miranda, e enfim, então, Jason, muito obrigado, a todos vocês até aqui, muito obrigado, visitem o canal, se inscrevam lá, no canal do Jason, o Além da Fé, vou botar mais uma vez aqui, para vocês, é facinho o nome, Além da Fé, pronto, entrou o canal, não foi aqui nada do Lázaro Barbosa, então, está aí, é facinho, entrem lá, se inscrevam, acompanhem o Jason, como eu disse, façam perguntas ao Jason, pergunte também, indaguem, evangelizem o Jason, é glória, lá baixe, e aí, lá baixe, e aí, aleluia, evangelize aí, o rei, evangelizem, o Jason, porque assim, gente, porque assim como, é claro, ele tem os argumentos dele, e eu ouço na minha, e tenho, quando for o debate, eu vou, e também, nós, nós conversamos bastante, pelo WhatsApp, ele fala, eu falo, ele diz, não, Rafine, mas isso, eu não, Jason, mas é assim, aqui é porque foi entrevista, mas no debate, o debate vai ser muito bacana, tá, mas, se inscrevam lá, tá, se inscrevam lá, no canal do Jason, e que vale a pena, e ele, tá certo, é um amigo nosso, Jason, muito obrigado mais uma vez, tá bem, as portas aqui do canal, as portas do canal, o voo da coruja, também estão abertas, tá bem, para quando você quiser vir, enfim, quiser divulgar alguma coisa, estamos às ordens, tá bem, gente, beijo no coração, voltamos a qualquer momento, ah, hoje, o dia que vocês estão assistindo, 29, claro, você pode estar assistindo, ali, tá, eu tô dizendo, na estreia, gente, tá, e talvez vocês estejam assistindo, hoje que vocês estão assistindo, é 29 de junho, 2021, terça-feira, então, parabéns para você, que faz aniversário hoje, 29 de junho, tá, que Deus te conceda a vida longa, com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade, feliz aniversário, aos aniversariantes do dia 29 de junho, então, a gente volta a qualquer momento, com informações para vocês, aqui no canal, mais vídeos, vídeos, o nosso outro canal, é, tudo revelado, o link está na descrição, vou deixar também o link, do canal, além da fé, vai ficar na descrição, já está, vai ficar não, já está na descrição, o link, do canal, tá lá, arroba, além da fé, azulzinho, é só você clicar aqui, vai lá, vai estar também aí o link, arroba, tudo revelado, e também o link, do nosso Instagram, tá bom? Gente, beijo no coração, e até a próxima, se Deus quiser, obrigado Jason, segure aí, que eu converso com você em off, tá, segure aí, saia não, tá, tá, tá.